Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afeitos. Eu costumo ser muito doce, muito suave aqui nos meus vídeos, mas hoje eu queria falar um pouquinho mais sério. E eu queria falar com você, pra você parar de ser trouxa. Para de ser doida! É isso mesmo. Porque às vezes a gente sabe os lugares onde a gente vai se machucar, a gente sabe os lugares onde a gente vai ser magoado e a gente insiste nesses lugares. E a gente não se conforma que a pessoa não é recíproca com a gente, a gente fica arrumando desculpas, justificativas. Ah, ele tá passando por um momento difícil, ah, ela brigou lá na escola, ah, ela perdeu o emprego, ah, ela não conseguiu passar naquele concurso. A gente fica arrumando justificativas pra pessoa não ser tão recíproca com a gente, pra pessoa não gostar da gente tanto quanto a gente gosta dela. A gente fica se iludindo, achando que tá fulano vai voltar com a gente, que fulano tá pensando na gente, quando a pessoa já tocou a vida. Às vezes a pessoa já casou, já tem filho, já tem uma família inteirinha e você tá lá iludida ainda. Não, eu tenho certeza que ele ainda gosta de mim. Não, porque ela vê meus stories. Não, porque ele escolheu uma loira porque eu sou loira. Não, ele escolheu uma morena porque ele não para de pensar em mim que sou loira, então ele arrumou uma morena agora pra me esquecer. Então a gente fica se iludindo, a gente fica sendo trouxa, a gente fica esperando por pessoas que jamais irão voltar, a gente fica sofrendo e a gente fica insistindo em lugares onde a gente já sabe que vai se machucar. A gente se magoa repetidas vezes, muitas vezes não é por culpa do outro, é porque a gente é trouxa mesmo. Então eu vou conversar com vocês sobre isso pra você parar de ser trouxa, pra você identificar que você tá sendo trouxa e pra você parar de achar que essa pessoa tá afim de você, quando ela não está nem aí pra você. Vamos lá? Então assim, gente, a pessoa que te faz de trouxa, ela não necessariamente é uma pessoa má. Eu já fui muito trouxa na minha vida e eu já fiz muita gente de trouxa na minha vida também. Então depende da gente também colocar limites, da gente saber os lugares onde a gente vai se machucar, da gente ter responsabilidade afetiva com a gente mesmo, né? Então com a maturidade a gente vai vendo que se a gente continua insistindo em lugares onde a gente não é bem quisto, em lugares onde a gente não é bem-vindo, em lugares onde a reciprocidade não é digna pra gente, a gente vai se magoar, a gente vai se machucar, com a maturidade a gente vai percebendo isso e a gente para de insistir, e a gente para de ser trouxa, e a gente vai adquirindo um alto cuidado e um alto respeito com a gente mesma. Então eu vou dar um pequeno exemplo, né, que eu sempre lembro desse exemplo na minha vida. Quando eu tinha 4 anos, eu entrei na escola, né, na pré-escola, e eu era uma escola de freiras, tinha meninas e meninos lá, e eu sofria bullying com 4 anos de idade. As crianças, os meninos, eles me batiam, e eles me batiam porque eu era trouxa, porque eu era uma criança muito dócil, apática, pra falar a verdade. Eu apanhava sem reagir, e quanto mais... A gente estava gravando aqui, interrompeu, tive que parar, ver em que parte que parou, mas eu vou tentar repetir a historinha. Então, quanto mais eu não reagia, mais os meninos me batiam. E é isso que acontece na vida da gente, né, muitas vezes, de tanto que a gente é trouxa, mais os outros fazem a gente de trouxa, né. E ser bonzinho, né, esse bonzinho que é diferente de ser bom, né, quando a gente é bonzinho demais, a gente muitas vezes é feito de trouxa. E aí teve uma vez que eu reagi, né, eu tive força pra correr, e o menino era mais baixinho que eu até, eu corri e consegui subir naquele brinquedo que tem nos parquinhos, que chama Trepa Trepa, lá em Minas a gente chama de Trepa Trepa. E eu consegui subir e fugir do menino, e fiquei lá em cima. E o menino virou pra mim e falou assim, desce daí. E eu sabia que ele estava falando, desce daí, pra ele me bater. E o que eu fiz? Eu fui trouxa, eu desci. Eu desci pra ele me bater. Então, essa historinha, é pra... Eu sempre me recordo dela, todas as vezes que eu sei que eu vou me magoar, que eu sei que eu vou me machucar, e eu não cuido de mim, e eu vou. E eu acredito que a pessoa vai ser boa comigo, e eu acredito que eu não vou ser feita de trouxa. Mas eu vou ser feita de trouxa. Então, eu queria falar pra aquela menina, né, de 4, 5 anos, pra ela não descer, pra ela reagir, pra ela ser mais forte. Mas eu queria falar pra ela também, que ser desse jeito ajudou ela a ser mais forte no futuro, né? Tem pessoas que as vezes são muito fortes na infância, né, reagem e tudo, mas chega na vida adulta, elas acabam sendo trouxas, elas acabam sendo boazinhas demais, né? E não tem esse autocuidado. Às vezes elas têm cuidado com tantas pessoas ao redor delas, mas com elas mesmas, elas não têm esse cuidado. Pessoas que não sabem dizer não, pessoas que... Eu não tô falando só em relacionamentos amorosos, não. Tô falando no geral. Muitas vezes, quando a gente não coloca limites, a gente tá sendo trouxa. Outra coisa que faz você ser trouxa, é quando você fica se iludindo, e não se atenta aos fatos. Os fatos estão acontecendo ali por A mais B. A pessoa seguiu a vida dela, a pessoa desapegou, a pessoa tá vivendo um outro relacionamento, porque ela nem sabe mais que você existe, e você fica pegando sinaizinhos nas entrelinhas, né? Então, de repente, você lê um horóscopo, você fala, não, tenho certeza que hoje ele tá pensando em mim. Aí você vai lá no tarólogo, a taróloga fala, ele te ama, ele vai voltar pra sua vida, a pessoa já casou, ela já nem sabe mais que você existe, e você ainda tá se iludindo. Aí, de repente, você vê sinais de horas iguais, né, sincronicidade, você fala, nossa senhora, eu tenho certeza que tá dando certo, que a pessoa vai voltar pra mim. De repente, a pessoa viu o seu story, às vezes ela viu até sem querer, né, entrou um story assim, ou então ela curtiu uma foto sua, e você já fica se iludindo. Não, atende-se ao fato. Se a pessoa gostar realmente de você, se a pessoa for pra voltar no seu caminho, isso vai acontecer claramente, ela vai voltar pro seu caminho, ela vai te mandar uma mensagem, ela vai ser clara com você. E se você tá num relacionamento, que você fica perdoando, perdoando, perdoando os vacilos da pessoa, a pessoa só ferrando com o seu emocional, você perdendo totalmente a sua paz, você vivendo em função de, ai, eu mandei a última mensagem, ai, ele não é tão recíproco comigo, eu digo que amo ele, ele diz que gosta de mim, tá te fazendo sofrer diariamente, não tá sendo uma relação digna pra você, porque se você aceita, que as coisas são assim mesmo, e pra você tá tudo bem, tudo bem, mas eu acho que, quando a gente quer um cuidado, que a pessoa não tem pra gente, e isso faz a gente sofrer diariamente, então a gente tá sendo trouxa, né? E outra coisa que acontece muito também nos relacionamentos, é que às vezes, há um período, em que tudo é maravilhoso, em que a pessoa realmente foi recíproca com você, em que a pessoa te amou verdadeiramente, em que a pessoa fez tudo por você, em que a pessoa te escrevia aquelas mensagens mais maravilhosas, em que a pessoa te colocava num pedestal, e de repente, tudo isso foi mudando, você não entende por que isso foi mudando, ou pode ter sido porque passou a fase da conquista, passou o brilho no olhar, de repente a pessoa tá fria, tá distante, tá claramente desistindo da relação, mas você ainda se apega àquele início, você fica relendo aquelas mensagens antigas, você fica com saudade daquilo que era e não é mais, né? Então você fica aceitando qualquer migalhinha, que faça te lembrar o que foi. Existem muitos relacionamentos que são assim, né? Em que você continua remando, né? Como se fosse assim um barco, você continuasse remando, lembrando da época que a pessoa remava junto com você, mas a pessoa já não rema mais. E você tá carregando tudo nas costas sozinha, em função da lembrança daquele início, que foi tão prazeroso, que foi tão maravilhoso, só que as coisas mudaram, né? E você tem que entender que as coisas mudaram e parar de ser trouxa. E parar de ser trouxa, não é você ser ruim com a pessoa, não, é você cuidar de você, é você ser diferente daquela menininha que eu contei no começo, né? Que desceu pra apanhar. Então é você se colocar numa redoma de vidro de cuidados, não é pra você se blindar da vida, mas é pra você se blindar das pessoas que estão te machucando, das situações que estão te machucando, de relacionamentos que foram bons no passado, mas que já não são mais, de relacionamentos que já acabaram e que só existem no seu coração, mas na vida real eles não existem mais. Então, gente, eu peguei essa plantinha lá fora. Eu não sou muito boa com planta, não, sabe? Quem cuida mais das plantinhas aqui em casa é o meu marido. Mas ela tá tão bonitinha, ela é tão delicada, frágil, e bonitinha, né? E eu fiquei pensando nessa plantinha quando eu fui pensar no tema desse vídeo. Porque é o seguinte, se você tem uma plantinha como essa daqui, que você cuida, que você quer ver sempre bonitinha, e é uma plantinha frágil, né? Você não vai deixar essa plantinha num lugar, por exemplo, onde tem um gato que adora pular em cima da plantinha, ou um cachorro que adora comer essa plantinha, você não vai deixar essa plantinha num lugar que você sabe que um bicho pode estraçalhar com ela. Você não vai deixar essa plantinha também num sol torrando. Você vai cuidar da plantinha, se você gosta dessa plantinha. Então, quando você se ama, você se cuida como essa plantinha. Você não fica esperando alguém cuidar dela. Você tem que se cuidar como essa plantinha. Então, sempre se imagine como uma plantinha linda e que precisa de cuidados, que precisa de autocuidado, auto-amor, e que você não vai deixar em qualquer lugar pra ser tratada de qualquer maneira e destruída de qualquer maneira. Aí eu pedi pra minha norinha um beijo, Júlia, e pro meu filho, eles falam que esse polvinho aqui é o filhinho deles, então é meu neto, né? Eu pedi emprestado esse polvinho aqui. Ele tem a carinha bonitinha e a carinha triste aqui. E a mesma coisa, você pode também pegar uma pelucinha e compra, compra uma pelucinha pra você. Pra você materializar que você pode ser essa pelucinha. E que você também não vai deixar essa pelucinha em qualquer lugar pra um gato vir e estraçalhar o recheio da pelucinha e estragar. Então, você tem que ter algo palpável pra você se imaginar como algo que precisa de cuidados, que você tenha uma bonequinha, que você tenha uma pelucinha, uma plantinha, alguma coisa que precisa de cuidado pra se manter bonita, pra se manter cheirosinho, pra se manter assim, fofinho. Então, pode parecer um exemplo bobo isso que eu tô falando, mas funciona pra mim, né? Então, eu acho assim, você sabe dos seus limites. Se você precisa bloquear uma pessoa em rede social, isso não é infantilidade. Se você acha que você precisa bloquear essa pessoa pra você ter um pouquinho mais de paz, pra você... Não é nem porque a pessoa tá te incomodando muito. É porque você não quer ver se aquela pessoa tá online, você não quer cair na tentação de mandar uma mensagem pra aquela pessoa, você realmente não quer que aquela pessoa te mande um, você está bem. naquele momento você não tá afim de que a pessoa te mande qualquer mensagem. Então, bloqueia sim. Se você precisa excluir das redes sociais, do Instagram, do Facebook, excluir até amigos da pessoa, porque você não quer ter contato nenhum com nada que envolva a pessoa, porque você quer seguir em frente, porque isso é importante pro seu emocional, faça isso. Então, se tiver necessidade de bloquear, de excluir, de evitar os lugares que a pessoa frequenta, de pedir pros seus amigos não falarem o nome da pessoa, que seja por um tempo, até você ter o seu emocional restabelecido, até você esquecer, esquecer completamente as pessoas, a gente não esquece, né? Porque elas fizeram parte da nossa vida e nos modificaram de alguma forma. Você só esquece de bater a cabeça, né? Mas a lembrança vai ficando mais suave e resta, de repente, só uma lembrança boa, sem mágoas. Aí, a minha dica de livro pra vocês, além dos meus livros, né? Que eu vou deixar o link pra adquirir os meus livros na descrição do vídeo. O último é Textos para Acalmar Tempestades. Tem muitos textos no meu último livro e no penúltimo também deixei meu coração em modo avião sobre esse tema. Então, o link pra adquirir os meus livros vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí, as minhas dicas de livro são esses daqui, da Rupi Caô. Eu amo, são muito poéticos. Tá molhado porque a plantinha tá no cima deles. São muito poéticos esses livros e fazem a gente pensar e tem, assim, uma poesia dilacerante, sabe? Que mesmo depois que você termina de ler, você quer voltar nas partes do livro, que você se encontra em cada momento, né? E tem uma frase muito linda aqui que tá na página 95. A frase é Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Então, é isso, né? Não precisa nem falar muito, né? Às vezes, a gente precisa ir embora não porque a gente deixou de amar a outra pessoa. É porque quanto mais a gente insiste naquele relacionamento, menos a gente se ama, né? Então, não adianta você amar muito alguém. Quando o relacionamento tá fazendo mal pra você, só o amor não é suficiente. Às vezes, você tem que ir embora porque você precisa se amar antes de amar alguém. Então, fica de dica esses dois livros. esses dois livros, assim, maravilhoso, maravilhoso. Tem muitas, muitas frases, assim. Tem uma linda aqui também. Você tinha uma beleza tentadora, mas quando cheguei perto me feriu. Até uma rosa. Lindo, né? Aí, gente, a minha dica de filme pra vocês. Eu já falei desse filme em um dos meus vídeos. É 500 dias com ela. Todo mundo deve ter assistido já, mas é sempre bom lembrar, né? Tem a Summer e o Tom. E o Tom é o trouxa da história. Mas muitas vezes a gente já foi a Summer, muitas vezes a gente já foi o Tom. Eu já fui. Várias vezes a Summer, várias vezes o Tom. E a gente não é a Summer porque a gente é, né? Um belo de um canalha. A gente é a Summer, às vezes, porque o relacionamento não é tudo aquilo que a gente imaginou, mas mesmo assim a gente vai empurrando com a barriga. E a gente não quer iludir quem tá com a gente, mas a pessoa se ilude. A Summer, eu acho que ela não queria iludir o Tom, mas ele acabou se iludindo. Ele tava vendo, né? Ela dava sinais claros que ela não tava na dele, mas mesmo assim ele preferia se iludir. Ele se enchia de expectativa, mas a realidade nunca era igual às expectativas dele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, com as ilusões, com as expectativas, com enxergar sinais onde não há sinais, né? Às vezes a gente fica enxergando sinais no jeito que a pessoa nos cumprimenta, a gente fica enxergando sinais na lua, a gente fica enxergando sinais nas placas de trânsito, enxerga sinais na forma que a pessoa de repente curte uma postagem nossa ou visualiza um story, mas de repente é melhor a gente cortar, né? Cortar todas as ilusões e tentar se cuidar em primeiro lugar. Gente, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem o joinha, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais!